Uma tarde bem tristonha A do muge sem parar Só lembrando do vaqueiro que não vem Mas a boiar não vem mais A boiar tão valente a cantar Bora seu Dudu Com o vaqueiro nordestino Morre sem deixar do chão O seu nome é esquecido nas quebradas do sertão Nunca mais ouvirão Se eu cantar, bom irmão Sacudido numa cova O desprezado do senhor Só lembrando do cachorro Que ainda chora a sua dor É demais Tanta dor A chora com amor Tengo, nego, 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 No radar de retraistão Pato, murgio, sem parar Só lembrando do vaquero Que não vem mais a boiar Não vem mais a boiar Tão valente a cantar Vai, porra, raza! Rego, 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 Rego Com o Vagueiro Norte e sem deixar o chão O seu nome é esquecido nas quebradas do sertão Nunca mais ouvirão seu cantavo, irmão Tengo-lego, 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 tengo-lego Acorda, estressado do senhor Só lembrando do cachorro Que ainda chora a sua dor É demais, tanta dor A chorar com amor Vai, maquina Tengo, nego, 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 nego Tengo, nego, 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 nego E aí, ganou Ei, 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 ei Ei, 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 oh